Mulher apaixonada te troca por carrão? Não. Te abandona por você ter um carrinho? Acho que não. E se ele for pegador? Ouçam só. Eu vou contar pra vocês o que agrada uma mulher. Tem que ter muito carinho, porque é isso que ela quer. Ela aceita brincadeiras, mas não faça confusão. A mulher apaixonada não te troca por carrão. Ela quer um cabra macho, carinhoso e protetor. Também seja divertido E lhe encha de amor. Essa coisa de pegada é valer, elas não querem. Porque o cabra pegador pega tudo que é mulher. Romantismo não engana, pegação nada constrói. Mulher quando se apaixona, prefere um belo cowboy. Que usa um chapéu bem surrado Com poeira no estradão Que abalga nas formarias E que dança um bandeirão Ela quer um cabra macho, carinhoso e protetor. Também seja divertido Também seja divertido E lhe encha de amor Essa coisa de pegada é valer, elas não querem. Porque o cabra pegador pega tudo que é mulher. Romantismo não engana, pegação nada constrói. Mulher quando se apaixona Prefere um belo cowboy Que usa um chapéu bem surrado Com poeira no estradão Que abalga nas formarias E que dança um bandeirão Oh! 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 Oh!